O João Pedro Duarte é o grande protagonista da rubrica Entrevista da Semana, que vai para as bancas esta quinta-feira no Diário de Coimbra. O João Pedro orientou a União de Coimbra esta época, assegurou a manutenção no Campeonato de Portugal com um fantástico quarto lugar e é por aí mesmo que vamos começar. João, a que sabe esta época? Essencialmente dever cumprido, poderíamos entrar aqui com outras sensações como alegria ou até um sentimento de alívio, mas nós estamos há dois anos no União de Coimbra e temos conseguido, temos debatido o cumprir daqueles que são os nossos objetivos definidos no início da época, o ano passado, tínhamos definido que queríamos subir de visão e cumprimos esse objetivo e este ano igualmente cumprindo o objetivo da manutenção que foi esse o nosso principal objetivo ao longo de toda esta época. Pergunto também, o ano passado, que foi uma época de sucesso, com a conquista da divisão de honra e da supertaça distrital, tinham como mote o regresso ao futuro. Este ano, qual era o mote para a equipe? Sim, nós temos por hábito definir um mantra, até à semelhança do que acontece em outras equipas a nível profissional e definimos que este ano seria a metamorfose. Portanto, tínhamos tido o regresso ao futuro como mote no ano anterior e percebemos que o futuro da União é este, o futuro da União é este campeonato e a partir daqui evoluir, maturar, crescer e por isso é que fomos à metamorfose.